Aqui em São José dos Campos você encontra três unidades do Laboratório CDA. E hoje eu estou aqui na unidade do Jardim Aquários, no estacionamento do Carrefour. Magda, e por que escolher o Laboratório CDA? Astrid, porque são 46 anos de tradição em Medicina Diagnóstica, oferecendo exames laboratoriais, análises clínicas, anatomia patológica, citologia e exames veterinários. E qual o diferencial? O diferencial é que temos uma variedade de exames com rapidez e precisão na entrega dos resultados. Com profissionais altamente qualificados, o que gera grande confiança na realização de seus exames laboratoriais. Sua saúde é seu maior patrimônio. Sua confiança é a melhor conquista do Laboratório CDA. E o melhor de tudo é que o atendimento é de segunda a segunda. Para maiores informações é só entrar em contato por qual telefone? 2123-9200. Laboratório CDA, tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Laboratório CDA, unidades em São José dos Campos, no Jardim Asplanada, Jardim Aquários e Shopping Jardim Oriente. Para mais informações, acesse o site.